Música 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 Legal, né? Eu não sei qual que é, mas é... Música Afina, só afina Isso, isso E... Instrumentos afinados Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda de jazz Música E começa a tocar, toca, toca, jazz Aê! Isso, vai, doce, vai Aí, o ba... Vai, toca, toca, toca Isso, bote, toca Vai, toca, vai Eu faço isso, eu faço isso Leva, vai, doce, 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 doce Isso, doce, doce, doce Toca, 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 toca Toca, toca, toca Vai E doce, vamos lá, banda Presta missão Agora tá indo, vai Mestre esse alfano, vamos dar o ritmo Vamos dar o ritmo pro rock É o rock, bora Vai, cara, vai, vai É o rock, vai, agora vai Agora vai, isso, é o rock, vai Isso, rock, rock, rock Isso, rock, rock, isso, rock, rock Isso, rock, rock, rock Aplausos 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 Presta atenção Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que vem, toca com perna, toca com a puta Toca com o bumbum É com a puta É com a puta É com a puta Isso vai com o bumbum Isso vai É com a puta É com a puta Vai Faz com a puta É com a puta É com a puta É com a puta 3, 2, 1 Olhos abertos Ai Não sou Tô cobrei, cara Você é baterista já? Não